Explosão de sabores nesse preparo de copa lombo suína no espeto com abacaxi. Cortei a copa lombo friela a dois dedos de largura, abacaxi em rodelas e espetei intercalando. Esse molho é sensacional, barbecue com mostarda. Com um pincel passei em todo o espeto, depois muito dry rub e pro fogo médio até dourar todos os lados. Finaliza com mais molho em toda peça e tá pronto. Fantástico! Já me segue, posso te ajudar em seus preparos.